Bom dia, bom dia, gente, estou super atrasada, vocês não estão nem conseguindo me ver, né, que eu tô com o LED, mas enfim, tô super atrasada, e é isso. Fala galera, meu nome é Camille Leal e tá começando mais vídeo aqui no meu canal, bora pra vinheta. Fala galera, bom galera, no vídeo de hoje, eu acabei de acordar, fazem tipo assim, menos de 5 minutos que eu acordei, hoje eu vou gravar uma rotina da minha volta às aulas presenciais, porque vocês estavam pedindo muito, então eu vim trazer pra vocês, pra quem não sabeu isso da tarde, estou super atrasada, gente, hoje eu fui dormir, era 3 horas da manhã, tinha que acordar mais cedo, porque eu acordei hoje pra fazer minhas coisas, então hoje vai ser uma correria. Mas bom galera, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui embaixo do canal, ativinha o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade, me segue no meu Instagram, que é agora é arroba eu, Camille Leal, e é isso, bora começar o vídeo. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é ir tomar banho, pra lavar o cabelo, e depois vou escovar o dente. Gente, então quando eu terminar de tomar banho, eu aprecio aqui pra vocês, pra gente escovar o dente juntos. Gente, bom dia! Ainda não me recuperei, ainda não sou a mimile que vocês conhecem, que é assim, quando eu acordo atrasada, menina, eu viro o bicho, que eu odeio ser atrasada, mas eu espero literalmente o horário certo pra me atrasar. Bom, gente, mas tirando isso, agora eu já estou um pouco mais feliz, mas é acordada depois do banho pra falar com vocês. Já lavei o cabelo, vou escovar o dente, e aí depois eu vou descer lá embaixo, secar meu cabelo. Porque assim, ó, quando eu tô atrasada, o que eu faço? Eu vou fazendo as coisas mais importantes na frente, defundando... Ah! Que susto! Ah! Que susto! Ela se viu que eu não estou escovar, aí eu vou fazendo, tipo, as coisas mais importantes na frente, tipo, que eu preciso usar o cabelo lavado e secado até o horário de pré-escola, então, tipo assim, vou fazendo as coisas mais importantes na frente, e deixando o resto pra trás. E vamos escovar os dentinhos. Pronto, gente, minha milita de dentes escovadinhos, vou vir atrás do meu escovo de cabelo que tava por aqui. Gente, eu sempre desço no quarto da minha irmã, cara, esse barulho, tá acabando com o meu vlog. Sempre desço no quarto da minha irmã, porque é lá que fica secado. Então, gente, eu vou secar meu belinho aqui, lindo e maravilhoso. Aí, eu volto pra vocês, quando ele estiver seco já, pra gente fazer o resto das coisas. Porque assim, vocês já estão cansados de ver, eu acho, eu escovando o dente e arrumando o meu cabelo. Porque todo vlog eu faço isso, todo vlog. Sequei em traspos, porque eu não recomendo secar ele 100%, mas eu vou fazendo as outras coisas. E acredito que até a hora de ir pra escola já tá sequinho pra fazer prancha e tudo mais. Agora, a minha tia vai pegar água, porque na minha casa já tá sem água gelada. Meu Deus, tá bom, vou dizer, tia. Meus neném. Vem aqui pra tia, mãe. Vou mostrar pra vocês. Cadê? Cadê, mãe? Dá o hipopessoal, minha. Dá o hipopessoal. Gente, essa aqui é minha pretinha. Dá o hipopessoal, amor. Agora eu vou arrumar o meu material. Eu já peguei a bolsa aqui, que eu vou trocar de bolsa. Por conta que a minha outra bolsa que eu normalmente levava estourou. Então, vou separar ali o material e já vou mostrar pra vocês. Gente, ignorem esse barulho de fundo, que é porque meu tio tá trabalhando. Mas enfim, ó. Essa aqui é a bolsa que eu vou levar. Peguei algumas coisas aqui que são básicos, que eu tenho que levar pro colégio. Meu estojo. Um trabalho que eu tenho que entregar hoje, mas como mudou o horário, não é pra hoje, mas eu já vou deixar guardado. Meu caderno. Meu livro de inglês, artes e ciências, que é as aulas que eu vou ter hoje. Eu vou ter educação física também. E aí, meu fone de ouvido, que não pode faltar. Gente, ó, aqui tá a minha calça do colégio. Porque assim, eu vou com a de tactel, porque meu colégio, ele não permite você ir com outra calça, nem com jeans. E aqui tava usando o meu colégio. E é isso, já achei. Aí aqui tá meu tênis e vou passar o cadarço nele agora e eu não sei nem onde tá a palmilha. Ótimo. Gente, minha voz falhou. Gente, tô indo almoçar daqui a pouco. E aí é isso. Daqui a pouco não, é agora, que são 11h50. Já devia ter almoçado. Porque normalmente eu almoço 11h30. Só que eu tava fazendo algumas coisas aqui no Instagram, não consegui ir almoçar. Mas vou ir agora. Gente, almocei. Almocei bem pouco, porque assim, eu não estava com muita fome. Mas é isso. Agora eu tenho que fazer maquiagem, o cabelo e trocar de roupa. Então, bora. Gente, fui lá no banheiro. Já deixei a chapinha esquentando. E agora eu vou trocar de roupa. E é isso. Num passe de mágica, eu vou aparecer com o meu pijama aqui. Quando vocês menos esperarem. Pijama não. Minha milha vai estar de uniforme. Pau, pau, pau. Hum, olha só. Minha milha está já com o uniforme. Vou passar agora desodorante perfume. Que é muito importante. Agora eu tenho que colocar o tênis. Já estou de lookzinho com o tênis. E é isso. Agora eu vou fazer chapinha no cabelo. Gente, eu me maquio. Mas tem que ficar de máscara lá no colégio. Então eu me maquio. Gente, o meu cabelo está pronto. Agora eu preciso me maquiar. Mesmo que for para ficar de máscara, eu vou me maquiar. Vou tirar o LED da tomada também. Aqui, né? Ó, gente. Achei até a minha garrafinha aqui do colégio. Que eu tinha perdido. Eu vou achando as coisas, sabe? E vou guardando. Que eu vou precisar encher antes de ir para o colégio. Dá para encher lá no colégio. Mas é tipo assim. Não tem gente só para encher. Então eu prefiro não encher lá. Prefiro encher a minha casa. Gente, vou começar a me maquiar aqui. Se você não viu o vídeo do Arrume-se Comigo para a balada. Assistam porque eu mostro, tipo assim, melhor como eu me maquio. Então. Eu passo uma base bem de leve. Para o que é errado. Fiquei para o pó agora. É sempre suja a luz. Eu passo a ver aqui, sabe? Toda vez que eu amo a minha pele, eu venho para o colégio. Eu sujo a blusa de maquiagem. Ou eu estou até acostumada. Eu passo o conto. Gente, eu nem estou demorando mais para arrumar. Porque eu faço sempre a mesma coisa. Então já é rápido. Em questão de menos de 5 minutos, eu já estou pronta. Por isso que eu deixo a maquiagem para o final. Porque eu já sei fazer ela. Então. Eu vou fazer ela. A gente tá pronta, ó, nem muda nada Aqui, tipo, tô passando uma corzinha Um rímel E é isso, agora vou esperar dar o horário de ir pro colégio Ainda vou escovar o dente E pegar a máscara E é isso, gente É uma rotina, assim, atrasada Porque, tipo assim, normalmente eu saio Dez pras uma, uma hora Por aí, tô esperando minha mãe, que até agora não chegou Gente, já estou indo para o colégio Minha mãe já chegou Tô ficando a minha bolsinha Tô só esperando ela descer, porque ela não leva pro colégio Mas eu vou pro colégio, tipo, aqui perto Ela não leva, já são 1.03 E eu tenho que estar no colégio, tipo assim, 1.15 Gente, estou aqui no carro Já indo pro colégio Minha mãe está aqui de Uber Se dá oi, mãe Então, ela não tá de Uber, porque tem um monte de coisa ali na frente E eu tava com preguiça de tirar Então eu Resolvi não tirar e vim aqui atrás Que é mais fácil E é isso, gente Vou tentar gravar algumas coisas lá no colégio Mas não sei se vai dar Na hora do recreio eu vou gravar Mas nas aulas não vai gravar Mas hoje tem Educação Física Então provavelmente eu consigo gravar na aula de Educação Física Eu Jogadoras de vôlei Vai Estou filmando, vai Mostra seus dots, gente Vai Eu vou descer, hein? Eu vou descer, hein? Parece um gatinho Cadê o papel? Daniela, você estuda muito, né, velho? Ah, estudo Não pode falar, reclama com pedagoga Gente, é com esse tipo de má influência que eu ando Alguém se canta no celular? Ah, Daniela, que é demais já, né? Só tô entregada, caramba Vamos encher a galerinha dela Para Bota a mão no chão Bota a mão no chão O chão Bota a mão no chão Chão O flop vai te dar O flop? O flop, gente O flop Estou gravando vídeo para o meu canal O flop O flop O flop Nossa, Daniela, como você é esquisito mesmo, tá? Oi, gente Estamos no final do recreio E eu comi bolacha E a Camille tem vergonha de gravar na escola, gente Cara, oi Não fala isso para o meu esposo, menina Bateu o sinal Vamos voltar Vamos voltar para a sala Mais uma aula com a p*** Eu vou por p*** Não Não fala Eu vou por p*** Não fala Eu vou por p*** E é isso E é isso Tá tudo bem A Maria acabou de sofrer uma decepção amorosa Fala a boca Ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo Corre, corre Gente, é sair da aula Aí para voltar para casa Eu volto de a pé, entendeu? Porque o colégio é tipo assim Pertinho da minha casa Só que para ir Eu vou com a minha mãe E para voltar Eu volto de a pé Aí agora eu vou Estou voltando Eu já tô tipo assim Na esquina da minha casa Nossa, tá contra a luz Eu já tô tipo assim Na esquina da minha casa Quando eu chegar na minha casa Eu finalizo o vídeo Um certinho com vocês Beleza, creuza? Gente, já estou em casa Já coloquei uns shorts aqui E gente, essa foi a minha rotina Não consegui mostrar muita coisa Muita coisa para vocês Mas espero que vocês tenham entendido E é isso, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Inscrever aqui embaixo no canal Ativar o sininho das notificações Para não perder nenhuma novidade Me seguir no meu Instagram Que agora é Arroba eu, Camila Leal E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau.